Você pode ficar com quem você quiser, não tem nada a ver Eu não mando em você, mas ainda chore quando alguém comenta Não quero saber, me preocupo E apesar, apesar, eu sempre quero te ver bem E ainda vou além, em uma relação, sei que não vai ser fácil amar outro alguém E hoje, mesmo separado, sinto que seu corpo ainda é meu Às vezes me escondo e passo de tudo pra ninguém matar que eu Vivo e morro por ti Tem semanas que às vezes sobrevêm as decaídas Às vezes eu queria ter o poder de poder te apagar da memória E nessa fraqueza ter força pra fazer com que essa nossa história Não passe de passado e fique da porta pra fora Se eu pudesse te apagar da minha mente, apagaria agora Mas toda vez que eu me lembro de nós dois Meu coração sempre chora É sempre a mesma história